Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. ...verde cogido na panela de pressão. A parte da caixa que a gente reservou para usar na lasanha da manhã. E isso daqui a gente vai botar no processador. A gente vai fazer tipo uma mousse, uma coisa assim, tá? Quanto melhor a qualidade do equipamento que você tiver para processar, melhor. Como a gente vai fazer uma quantidadinha pequena, é tranquilo. Fazer isso em quantidade grande é mais difícil. Aí você vai processando. Aí você vai e olha, vê se está de... Ele é muito rápido. Não, é. Tem que dar uma olhada. Ele está começando a processar. Cadê uma colher que ele volta? Ele vai devagar. A tática no processador é ele batendo assim, pulsando. Que aí ele vai conseguindo processar. Se você fica muito tempo ele solto só, apertado, normalmente não processa bem. Você põe de novo para girar aí com a colher. É importante não fazer isso com ele ligado, tá? Nós nem conseguimos. É? Ele é inteligente. Ele é inteligente. Aí você sempre vai ajeitando para que ele possa bater. Se você fizer isso com ela quentinha, você pode usar um pouquinho daquela água junto. Tá? É. Porque aí bate muito mais rápido. E aí você joga numa pasta mais rápido. Aqui ela já está começando a virar uma consistência muito mais de mousse. E fica mousse mesmo. Fica mó bororoba. Tá? Você pode usar ele com outras coisas também. Se você usar pura, não. A gente hoje vai fazer com bastante açúcar moscada. A gente vai ver como é que a gente vai medicar ele. Olha, ele agora a gente vai botando numa massa, olha. Quase o brigadeiro. Quase. Tá? Igualzinho, tá certo? Bem mais rápido que a gente fazer. Mas isso é importante ser um procedimento também. Bom, é difícil fazer isso sem o equipamento certo. Primeiro achar banana verde já não é das coisas mais fáceis do mundo. Mas no liquidificador não. No liquidificador é difícil. Tem que ser um procedimento. Olha como é que ele está funcionando, olha. Quase um creme. Uma coisa que pode fazer é usar isso e fazer com cacau também. Fica bem legal quando faz com cacau. Olha. A estrutura. Tinela, brigadeiro, esse daqui? Aham. Não, não, não. Não, não. Então agora, com o processador bom, a gente botou o quê? Aqui é umas 8 ou 10 bananas verdes. Umas médias aqui. Então agora, isso daqui já virou uma... Olha. Legal? Legal. Então vamos tirar isso daqui. Vamos tirar isso daqui daqui. Agora a gente vai fazer um mousse de banana verde. botar aqui um pouquinho de guia. E a gente vai usar uns temperos mais doces agora. O guia está aí, dissolvendo. Só o suficiente para a gente sentir o cheiro. Chega um pouquinho. Tem bastante desperdício. Tudo bem. A gente depois passa aí. Pode deixar. A gente dá jeito. Deixa aí que depois a gente tem a técnica de reaproveitar. O guia esquentou. A gente vai botar um pouco de canela. Para a sobremesa que a gente começa a refeição com a sobremesa. Não é mesmo. Pode ter azeite também, tá? Amanhã a gente vai fazer mais com azeite. Ah, pode substituir o guia pelo azeite? Pode. O guia é mais poderoso, mas o azeite serve também. Oh, poderoso. Então aqui, ó. Misturei um pouco do azeite, ó. Do óleo, né? Do guia. Com a... Com a... A gente tem que botar mais canela. Com a canela. Botei um pouco de erva doce. Quando você for fazer assim, direto do pote, tem que tomar um cuidado para não virar o pote. Tem que botar ele para cima e ir balançando assim para ir caindo sem feijar. É, é uma colher de canela. É, tudo bem. E vou botar um pouco do outro gergininho também, ok? O gergininho branco. O gergininho branco. Aí agora, quando o gergininho branco começar a pipocar, a gente vai botar o açúcar mascar. A gente vai fazer uma calda. Ó, você vai ver que ele vai virar uma pipoca daqui a pouco. Tem guia aqui já. Tem canela, tem pertenente de argilinho e erva doce. Ele tá aqui, um pouco aqui. Vamos botar um pouquinho mais. O outro pode misturar. Ó, ele se botando, ó, ele se botando, ó, ele se botando. Uhul! Uhul! Ó quem rouxou! Agora a gente põe um pouco de açúcar mascar. A gente vai fazer uma calda aqui. O açúcar mascar, como ele tem bastante líquido, ele derrete. Ele agora, a gente tá puxando todo o terapêutico pro açúcar. Depois, quando a gente puxar o açúcar pra banana, tudo vai pra banana. Então, a gente tá fazendo com que a gente esteja carregando aqueles princípios terapêuticos pra onde a gente quer. Que no caso aqui vai ser a banana. Tá? Vamos botar um pouco mais açúcar mascar. Esse daqui não tá derretendo tanto, mas tudo bem, a gente pode acrescentar água. Cada ingrediente que você usa, você tem que ver como é que ele se comporta. Na minha casa, ele derrete. Esse aqui ele não derrete com água. Tá? Então, esse daqui vai virar aos poucos um mousse. Pode passar pra cá. A gente vai fazer uma calda e daqui a pouco vai vir a banana. É sempre bom ter onde apoiar. A gente vai formar uma calda aqui, a ayurvética. Super simples de fazer. Muito saborosa. E aí, meu cara, pode pegar ali uns cardamomos e amassar ele um pouquinho. Então, agora vamos começar a pegar a banana. O cardamomo, pode botar aí uns dois ou três. Amassa ele assim por cima. Aí, acrescenta ele aqui. O cardamomo é uma especiaria muito fina. Dá um sabor muito legal. E pode botar casquinha também. Ela sobrevive ao processo. Então, a gente formou uma calda aqui, muito saudável, muito nutritiva. O que vai agora perfumar toda essa banana verde que a gente cozinhou. A gente vai formar um mousse. Olha como é que fica bonito isso daqui. Vai deixar qualquer brigadeiro com inveja. Pronto. Pronto. Agora vamos pegar e botar a banana aqui dentro. Pode botar aí. É difícil. Quando fica verde assim, o ideal é terminar de fazer e já mandar ver, mandar bala para ela não ficar mais dura assim. Você vai ver que no calor ela vai dar uma relaxada. A gente podia ter posto um pouquinho de água também, né? Para não ter ficado tanto assim. É, mas é porque com o calor ela não fica tanto assim não. A ideia é ficar mais ou menos um brigadeiro mesmo. Quando a gente termina da panela de pressão e já bate, já entra aqui, o calor. Não, a gente pode mandar essa câmera mais para baixo. Muito bom. Excelente. Então aqui a gente tem uma receita rapidinho de como fazer uma banana verde ficar em calda e depois, se fosse caso, podia brincar de rolar isso daqui e fazer um brigadeirinho. Tá? Mas não tem necessidade. Isso daqui é uma porção mais ou menos para umas 5 pessoas, bem servido. E esse daqui está com um gosto agora assim riquíssimo. Aquela banana verde que a gente comia e estava com gosto de legume, vai ficar cada vez mais como banana split. Pronto. Temos um banana split ayurvédico aqui, de uma maneira onde a gente pode comer junto da refeição. Só que agora a gente comendo com a banana verde, ainda que a gente esteja comendo a banana, isso não vai ficar antagônico com o processo de digestão. Olha como é que ele está agora juntando. Tá vendo? Aquela estrutura que estava antes dura, agora a estrutura está ficando uma estrutura só. Tá vendo? Eles estão agrupando. E olha só que legal. O Gui faz isso daqui. Depois que você quiser, com o ponto, você pode fazer até um brigadeiro, porque olha, ainda está perto de um ponto de brigadeiro. A gente já coloca direto. Tá? Mas se você quiser transformar essa receita num brigadeiro, dá também. Olha. Não. Está chegando no ponto de brigadeiro. E é melhor aqui. Bota aqui e depois a gente se espera. Está vendo? Olha. Olha como é que está virando um brigadeiro agora. Tá? Tem que tomar cuidado para não queimar agora. Brigadeiro é banano. Ok? É um brigadeiro. Ah! A gente vai botar um último toque aqui agora. Olha. Ele já está pronto, tá? Está começando a queimar. Pronto. Saiu do fogo. E agora a gente vai botar um último toque que é amêndoas. Pode desligar? Pode desligar. Vamos botar aqui um cunhado generoso de amêndoas. Para dar um último toque. Poderia ser na forma dela partida, assim picadinha. Pode processar a lâmpada. Pode processar ela e pode botar só por cima, assim, para ficar mais bonitinho. Isso. Para dar um toque de gourmet. Aí, pronto. Não. Você aperta para ficar com um banheiro e... É melhor. É melhor. Aí, aqui... Agora, você vai botar a decorativa. Enquanto a gente estava fazendo a batata doce, nossa sopa, a gente criou uma sobremesa aqui fantástica, surreal, super simples e que a gente vai comer antes do que a gente antes de comer o açúcar. Tá? Então, a gente terminou aqui a sobremesa e a gente pode sentar para comer já, enquanto o resto da comida fica pronto. Legal, né? É assim que faz, ao contrário? Na Ayurveda, a gente sempre come as coisas que precisam de mais processo metabólico no início. Deixa as coisas com menos processo metabólico no final. corteja. Na Ayurveda, a gente come as sobremesas antes. Tá bom? Tá bom. Esse vai garantir uma sensação de saciedade no início da refeição já e no final da refeição a gente vai estar com uma leveza no corpo. Sem estar com sono. Tá bom? Deixa o soneca só no figurino. É isso aí. Namaste. Namaste. Muito bom. Muito bom. Ó, esse daqui tá quase um ponto de brigadeiro, tá vendo? Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada.